Eu é que aprendo com você. Viver assim dilacerado, escravizado a uma ilusão que é só desilusão, não. Não seja a vida sempre assim, como um luar desesperado. A derramar melão colhia em mim, poesia em mim. Vai, triste canção, sai do meu peito e semei emoção que chora dentro do meu coração. Coração Coração Coração